Olá, olá garotos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Posto de Pola número 409, edição gravada na segunda-feira, dia 1º de abril e não é ironia. Eu hoje vou fazer às vezes de âncora, já que o âncora está em férias nababescas, mais uma vez em destino desconhecido. Estou aqui conectado com os meus amigos Mauro César da Pereira, Juca Kifuli, José Trajano e Danilo Lavieri, o homem, o mito. Dada a largada para as finais dos estaduais, hein? Estavas falando antes com os companheiros, tá quase tudo indefinido, mas tem lugar que o campeão já tá com a mão na taça. Em São Paulo, com a presença e apoio do Neymar, o Santos bateu o Palmeiras, quebrou a invencibilidade do time do Abel e ameaça a hegemonia verde no Paulistão. No Rio, aí sim, tava lá, não deu nem pro gasto. Flamengo passou o carro no Nova Iguaçu, continua sem sofrer gols e fala mais do futuro que no jogo da volta. Mera formalidade para o primeiro título de verdade da Era Tite no próximo final de semana. E mais, finais malucas em BH e Salvador. Galo abriu 2x0 e levou o empate do Cruzeiro na sua nova arena. E, em Salvador, Bahia abriu 2x0 também e foi pior, virada do Vitória no Barradão. Já no Rio Grande do Sul, um xoxo 0x0 entre Juventude e Grêmio. Falando em 0x0 e xoxo, hein, companheiros? 0x0 entre o City do Juca e o Arsenal do Trajano, dando a vantagem toda pro Liverpool na Inglaterra. Quem diria? Antes de acionar os companheiros queridos aqui, a enquete elaborada pelo âncora, mas é tão simples que essa aí até eu faria. Preste atenção no enunciado. Depois do final de semana, qual a decisão mais indefinida? A de São Paulo, a de Minas, a do Rio Grande do Sul ou a da Bahia? José Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite, meu caríssimo. Saudações do Bar Madri na Tijuga pra você. Olá, bom dia a todos e todas. Vi a foto lá do Bar Madri e fiquei com inveja. Uma foto do Arnaldo ali, sentado na mesa, dia bonito. Uma foto de Leonel Brizola estendendo a mão, uma foto famosa do Brizola até lá no bar. Então, fiquei morrendo de inveja. Poxa, na rua Almirante Gavião, em frente à livraria, Casa da Árvore. Agora tem livros, né? Você pode pegar livros pra ler enquanto vai bebendo, comendo e tal. Olha, vou perguntar de novo aqui, eu acho que eu anotei. Mais indefinida, né? É a enquete. São Paulo, Minas, esse galo também vou te contar, hein? Eu acho que o milito não aguenta três meses ali no galo. Rio Grande do Sul. O Renato fala muito, mas também vou te contar, hein? Mas aí é jogo bom. Bahia. Rogério também fala muito. Agora o Rogério quer, o Rogério agora quer reforços pra no meio de campo. O time tem dinheiro, foi pra Inglaterra, treinou junto com o pessoal do Manchester City, é do Grupo City, não sei o quê, faz dois a zero, leva de três a dois e agora precisa de mais contratações. Que coisa impressionante. Descobriram agora isso, né? Faltou a beira, a beira de começar tudo. Olha, tá difícil. E é que o Ancaro não tá aí? Podemos falar bem da enquete. Vamos fazer o contrário, vamos falar, não vamos falar mal não, vamos falar bem da enquete. É da obviedade também, total, né? Você podia colocar outras aqui, né? Aliás, Juca, eu costumo confundir o Roger Machado com o Jair Ventura. Algumas vezes eu já troquei. E o Jair Ventura foi bem. O time dele ganhou de dois a zero, né? E tá na lista... E se encaminhou também. Se encaminhou, já se encaminhou bem. Olha, pra não criar problema, eu vou ficar com São Paulo. Vou ficar com São Paulo. Porque esse timinho do Palmeiras, eu vou te contar. Porque a pergunta é o seguinte. Não, eu vou falar timinho, sim. Até quando nós vamos ver o Palmeiras não jogando bem e ganhando um título? Até quando a gente vai assistir o Palmeiras não jogando bem? Ou repetir, não jogando bem e ficando com o título? É mérito do Palmeiras jogar assim? É o adversário que permite? Ou o futebol é assim mesmo? Ou eu não tô entendendo mais nada? Porque há julgar pelo que o Palmeiras jogou contra o Novo Horizontino. Aquele primeiro tempo. Há julgar o que jogou contra o Santos. Olha, o Santos, claro, vai jogar lá no tapete da Dona Leira. Novo tapete. Recalchutado. Mas o Palmeiras não vem jogando bem. Não vem jogando bem. E logo vizinho o Santos. Logo vizinho o Santos. Que mostrou muito... Que é um time... Aí você fala, tem um elenco inferior, não sei o quê. Mas bem armado pelo Carine, que é um técnico de experiência em termos de campeonato estadual. A defesa é muito bem. E me impressiona também como peças de reposição no Palmeiras também não existem. Muitas. Então, eu vou ficar com... Indefinido. Podia ficar com Minas também. Porque o Galo Mineiro troca de técnica, não sei o quê e tal. Já não merecia ir quando teve o confronto com a América Mineira. Conseguiu ir. Agora pega o Cruzeiro. Né? Sei lá, viu? O Bahia também podia ser. Eu acho que Recife já está liquidado, né, pessoal? Parece que está liquidado. Então, eu vou ficar com o São Paulo e dizendo que louva-se o Santos pela tenacidade, pela disputa, né? O Tidmaço. Não é porque o Neymar estava lá, o pai do Neymar. Eu prefiro dizer, o Pepe estava lá, fez muito mais para o Santos do que o Neymar, né? O Pepe, o canhão da Vila. O Clodoaldo estava lá, fez muito mais para o Santos do que o Neymar. Mas tudo bem. Vamos em frente. A minha decepção também tem a ver com a Inglaterra, que eu esperava muito mais no jogo nosso. O confronto eu contra o Juca, o Juca contra mim. E foi 0x0. E é raro acontecer um 0x0 no jogo desse porte. E foi 0x0. Desagradável. Isso está sobrando lá para o Klopp, na sua despedida, ser campeão. Mas tem muita água para correr debaixo da ponte, viu, seu Juca? Calma. Não vamos botar, como é que é, o carro na frente, os bois na frente do carro, o carro na frente dos bois, sei lá. Mas o Palmeiras me decepcionou. O Palmeiras me decepcionou. E o Santos, parabéns. Juca, pegando o gancho do Trajano aqui de São Paulo. Primeiro, número de likes, é a sua missão. Estímulo aos likes, às perguntas. O Danilo também vai fazer essa força-tarefa. Mas eu vou perguntar para vocês sobre saudades. Eu queria saber se bateu saudade do Carilli e se bateu saudade do Neymar, que falou que vai jogar no Santos em 2025. Estava lá torcendo. O que aconteceu na Vila Belmiro nesse domingo, além da vitória do Peixe? Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que enquete difícil, hein? Saudade, esta palavra que o mundo inteiro não traduziu. Saudade não tem tradução. É partir e dizer que não. Ah, que beleza. Olha, o Carilli realmente consegue coisas do Arco da Velha. Porque o Carilli fez ontem o meio de campo do Palmeiras simplesmente não jogar. Não se viu em campo o Rafael Veiga. Zé Rafael numa noite muito ruim. O nosso Flaco Lopes teve a chance de fazer o gol logo aos quatro minutos, não fez e deu-se o que se deu. E está aí o Santos ameaçando a hegemonia ao Viverde. Eu vou responder à enquete dizendo que o campeonato mais indefinido é o campeonato mineiro. É o mineiro. Porque, apesar da vitória do Santos, eu acho que isto não tira o Palmeiras como favoritaço para ser campeão. O Palmeiras já virou situações muito mais difíceis contra o São Paulo, por exemplo. Apenas não vai ser campeão invicto, o que é uma façanha para o Santos. O que eu acho que o Santos, de alguma maneira, conseguiu recuperar a autoestima, o orgulho de ser santista. Eu até sugiro à torcida jovem do Santos que bote aquela faixa de cabeça para cima, porque o Santos vai entrar no jogo domingo de cabeça erguida. Mas não vai poder levar já a faixa, né? Mas não vai poder levar a faixa. Não vai poder levar a faixa, porque é torcida única. Mas acho que o Palmeiras permanece favoritaço. Na Bahia, depois da virada heróica do Vitória, jogando por um empate na Fonte Nova, e o Bahia tendo revelado a fragilidade emocional que revelou, eu temo até que a torcida presente na Fonte Nova, também torcida única, acabe sendo mais um fator de enervar o time do Bahia do que estimulá-lo. Porque vai ser muito difícil para a maravilhosa torcida do Bahia arrumar forças para estimular o time depois da virada que tomou, que beirou a bizarrice. O 2x2 já era algo que beirava o inexplicável. O 3x2 revelou um time muito frágil emocionalmente. Então eu acho o Vitória, jogando pelo empate, está muito mais perto de ser campeão do que o Bahia. E o Galo, o Galo é aquilo. De novo em casa, o Cruzeiro continua. Então o Cruzeiro está chamando o terreirão do Galo de toca a 4. Toca da raposa a 4. É a casa do Cruzeiro. Vai jogar no Mineirão, com torcida todinha do Cruzeiro. Acho que o Galo se complicou terrivelmente. O Milito, logo de cara, está vendo o que é bom para a tosse. Portanto, para mim, é o campeonato mais equilibrado. É a decisão mais equilibrada. O Flamengo não se fala. Já é campeão. Nem está na pesquisa. Nem está na enquete do Flamengo. Nem está na pesquisa. Nem está na pesquisa. Está sobrando. E o Grêmio, o Juventude fez com o Grêmio o que fez com o Inter. O jogo foi horroroso. Foi o jogo que eu vi de Soslayo, de Esguelha. E foi bom ter visto de Soslayo e de Esguelha, porque se pusesse os dois olhos, eu era capaz de ficar cego. Tão ruim que foi realmente o jogo. E quanto ao Carilho, a sua pergunta? Danado. Danado. Danado o Carilho. Acho que não é justo a gente colocar o rótulo nele de técnico bom para campeonato estadual, apenas. Lembrando que ele foi campeão brasileiro, também pelo Corinthians. Mas que fica assim, uma pontinha de saudade do Carilho, como o corintiano, lá isso fica. E fica, como disse o Zé, a decepção do que foi o clássico City e Arsenal, apenas com uma correção. Ele, Zé Trajano, se referiu a ele contra mim, eu contra ele, jamais estarei contra ele. A ponto de, no final do jogo, torcer para que saísse um gol. Para não facilitar tanto a vida do Klopp, por quem tenho profunda simpatia. É aquilo que eu já disse algumas vezes. A decisão na Inglaterra, qualquer que seja o campeão, vai me alegrar. Ou pelo Zé Trajano, ou pelo Guardiola, ou pelo Klopp. Eu apenas, como um torcedor de passagem pelo Manchester City, porque na verdade eu torço mesmo pelo Guardiola, eu preferia ser tetracampeão da Premier League, título inédito, do que ser bicampeão da Champions. Eu sei que isso é uma coisa que só eu sou capaz de falar. Nenhum torcedor do Manchester City há de fazer essa, ter esta preferência. E quero registrar, e aí sim, os parabéns à torcida, ao clube, ao Bahia, por ter sido o único clube brasileiro que se manifestou pela democracia nesse aniversário dos 60 anos do golpe de 1964, que se deu, aliás, no dia 1º de abril. Eu não sei por que se define a própria imprensa como 31 de março, quando é sabido que o golpe foi no dia da mentira. O Arnaldo, só fazendo uma observação. Eu vi, posso ter visto errado, que o Internacional Clube do Povo também se manifestou pelo Juca. É? É, além do Bahia. Então acrescente-se o Colorado, acrescente-se. Eu não vi, só vi o Bahia. E uma outra coisa, que jogo bom mesmo, não sei se vocês viram, emocionante. Rua Jamari. Aí, Newcastle, 4, West, 3. Estava 3x1, virou para 4x3. Foi sensacional. Eu estava chegando no Bar do Madrid nesse momento, aí me empolguei depois do quarto gol do Newcastle, e depois eu conto mais detalhes na sequência. Agora, Danilo, vem cá. Dessa vez o menino prodígio não definiu o Hendrik. Esse time do Palmeiras, o Trajano fez algumas observações, mas desde o ano passado não depende demais do talento do Hendrik para definir jogos? Você também não acha que o time que deve ter o Hendrik, por mais, nas minhas contas, 19 jogos no máximo, depois ele vai para o Real Madrid, para a Copa América, não depende demais do Hendrik nesse momento? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Em primeiro lugar, vamos aproveitar as décimas férias do Tironi em 2024 para fazer um protesto, todo mundo que está assistindo aqui, meter o dedo no like, vamos bater o recorde de likes, aproveitando que o Tironi está de férias, e a gente vai bater o recorde para ele ver que o povo não é bobo. Quanto o Juca falou? O Juca previu quanto? Eu acho que deu 5 mil? Tá bom, 5 mil. Vamos bater esse recorde de nós, pessoal. Nota modesta. Sobre o Palmeiras, é o seguinte, eu acho que, de fato, acho que esse ano mais do que o ano passado, Arnaldo. Esse ano o Palmeiras, assim, o Paulista tem quase, tem dois, três jogos que você fala, o Palmeiras jogou bem mesmo. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, por exemplo, contra o São Bernardo, quando estava com o time misto e o Henrique estava entre eles. Jogou bem contra o Corinthians, mas acabou tomando aqueles dois gols nos últimos minutos. E jogou bem contra a Ponte Preta, que foi um jogo em que resolveu, fez goleada, e eu achava até que ia ser um mata-mata bem mais difícil. Depois disso, teve momentos, lampejas. O Palmeiras melhorou no segundo tempo, contra o Novo Horizontino, eu acho até porque, por conta da mudança do posicionamento do Henrique, acho que o Abel errou ali no primeiro tempo, colocando o Henrique muito aberto, jogando bem grudadinho na linha lateral. E ontem, contra o Santos, o Palmeiras melhorou na hora que mexeu também no banco de reservas, na hora que colocou especialmente Richard Rios e Rony, acho que os dois que mudaram ali o segundo tempo e deram mais volume de jogo para o Palmeiras. Mas, claro, isso junto com o fato de o Santos ter recuado bastante. No ano passado, ainda tinha alguns jogos que a gente podia falar, o Veiga jogou bem um pouquinho, o Mike jogou bem ali, o Everton pegou o pênalti, não sei o quê. Agora, esse ano, de fato, você tem poucos elogios ao Palmeiras para fazer, sem ser em momentos em que o Henrique aparece. O que mais me assustou ontem no jogo contra o Santos foi a ausência do meio de campo de uma forma geral, como já destacou o Juca. Mas, para mim, mais do que a marcação ou qualquer outra coisa, eu vi o Veiga se escondendo do jogo. Não era nem que o Veiga pegava a bola e tinha dois ou três marcando. Para mim, o Veiga estava ali, quando você fica, tem aqueles jogadores que ficam atrás da marcação e levantam a mão para fingir que quer a bola, mas não se posiciona de verdade para receber. Eu estava vendo o Veiga, sim. Um pouco porque ele falou que estava jogando em uma posição especial, um pouco mais caindo pela esquerda, com uma responsabilidade e tal. Mas acho que, assim, pode ter essa função tática dada a ele e tal, mas em algum momento, dentro de campo ali, o jogador percebe o espaço, percebe para onde pode correr, não precisa ficar 100% grudado ao que o técnico orientou, se é que ele orientou realmente para ficar só naquela zona de campo. No segundo tempo, quando o Richard Hughes entra, eu senti o Veiga melhorando um pouquinho, ele apareceu um pouco mais, deu dois chutes de fora da área, conseguiu fazer uma tabela com o Rony. Ele melhorou um pouquinho, talvez por ter mudado, por ter saído dessa área da esquerda, do campo. Ontem, claramente, o Henrique não estava no seu melhor no aspecto físico. Se ele estivesse fisicamente bem, 100%, ele não teria sido substituído. Porque, ainda que ele não estivesse 100%, as poucas vezes que o Palmeiras assustou o Santos, foi em alguma arrancada dele, teve um lance espetacular, que ele mostrou uma força, assim, surreal, para cima do João Schmidt, que ele deu um carrinho, saiu com a bola na frente. A torcida do Santos não conseguiu nem reclamar de falta, porque foi um lance limpo. E, dali, o Palmeiras começou a melhorar nessa hora ali, depois ele acabou substituído, e foi fazer o gelo. Eu, em geral, acho que em 2024, concordo com a sua afirmação, Arnaldo. O Palmeiras depende muito das aparições do Henrique. No ano passado, acho que o Palmeiras ainda tinha um respiro de futebol, e ainda competiu com outras 4, 5 equipes. Não estava competindo só contra o Botafogo. Agora, esse ano, a gente esperava o Palmeiras um pouco melhor, especialmente nessa fase final aqui. Concordo com o que eu disse o Juca, acho que essa final ainda está bem aberta. O Palmeiras, para mim, continua ligeiramente como favorito, e completo aqui, para terminar o raciocínio. Acho que o Santos poderia ter aproveitado melhor a péssima noite do Palmeiras e a péssima noite do Abel Ferreira. O Abel Ferreira demorou demais para mexer no time, demorou para perceber que o Palmeiras estava muito morto, sem criatividade nenhuma, e o Santos poderia ter feito 2x0, de repente, para jogar mais tranquilo, porque 1x0, dependendo do que acontecer, especialmente nos 20 primeiros minutos de jogo no Allianz Parque, vai acabar ficando pequeno. Mauro César, meu caro, o Abel, na verdade, culpou o cansaço, o calendário, e não falou muito sobre as decisões dele na Vila Belmiro. Mas eu queria te perguntar ainda sobre o Neymar. Não o aspecto do Neymar torcedor, mas essa história de que ele pretende voltar ao Santos, ao futebol brasileiro, em 2005. O futebol brasileiro não seria o destino do Neymar há muito tempo? Se ele estivesse jogando por aqui, ele não poderia ter resgatado um pouco da simpatia do público nacional em relação a ele? Você acha que ele está pensando na Copa do Mundo, no time do Dorival Júnior? Eu acho que antes de qualquer coisa ele tem que jogar. O Neymar já não joga há muito tempo. Há muito tempo. Ele não faz uma grande atuação há muito tempo. Outro dia a gente estava tentando lembrar, até o colega Alisson Rodrigues lembrou, a última grande atuação do Neymar, durante a pandemia, naquela bolha da Champions League, a vitória do PSG sobre a Atalanta. Ele foi o personagem daquela vitória que ajudou o PSG a chegar à final. Estamos falando de 2020. Tem quatro anos quase isso. Eu me refiro à grande atuação. Ele já era coadjuvante de Mbappé antes da chegada do Messi. Quando o Messi passou pelo PSG, ele passou a ser o terceiro dessa fila, no mínimo, no mínimo. E agora não está jogando pelo ao e lau de Jorge Jesus, que tem 30 vitórias consecutivas. É difícil até imaginar que ele vai chegar jogando, porque o português não costuma dar colete de chá ou permitir carterada. Então, talvez ele chegue, pegue um banquinho e tal, e tenha que esperar uma oportunidade para entrar em forma e, quem sabe, se encaixar no time. Não que ele falte o talento, mas falta jogar. Ele não joga. O que é o Neymar hoje? O que é o Neymar jogador? Ninguém sabe exatamente. Lembrando que ele jogou pela seleção quando havia uma recomendação do seu clube para que não jogasse e acabou se machucando, sofrendo uma outra lesão, mas muito grave, que o mantém afastado dos gramados. Ele só é visto hoje assim, na arquibancada, no Cruzeiro, jogando mesmo, a gente não vê há muito tempo. Há muito tempo. Então, acaba sendo um personagem mais mediático do que realmente futebolístico. Não tenho a menor ideia, sinceramente, do que ele pensa, do que ele planeja. Eu sei que, hoje, seria, para qualquer clube, um risco muito grande de se aventurar a ter o Neymar, porque isso envolveria um comprometimento muito grande de receitas enormes, no caso do Santos, que o Santos não tem, a não ser que ele fizesse uma caridade com o Santos, resolvesse jogar por um valor simbólico, como alguns jogadores argentinos, principalmente, já fizeram, voltando para clubes de origem, para, meio que, entre aspas, devolver um pouco do que esses clubes lhes deram no começo de suas carreiras. Não sei se faria isso tudo, mas, enfim, ele tem um contrato milionário, eu acho que ele vai cumprir, vai ficar por lá, acho difícil ele sair de lá. É um contrato milionário, você vê que ele está machucado, mas não tem que ficar na Arábia Saudita fazendo tratamento. Ele foi lá, conversou com o JJ, e já está aqui no Brasil de novo. Então, é muito confortável, me parece, essa situação, até porque ele faz parte, essas contratações lá do futebol saudita, fazem parte de um projeto de governo, é o Sport Washington, é a tentativa de mudar a imagem do país, de um país que é uma ditadura, e que tenta mudar a sua imagem para o mundo, usa o futebol, entre outras ações, para isso. O Mohamed Bin Salman, que é o príncipe, ele faz isso há muito tempo. E jogadores do calibre do Neymar, lá estão, contratados por seus clubes justamente para isso. Essa bolha vai durar um tempo, não se sabe quanto tempo, como a bolha chinesa durou um tempo e acabou, não tem mais bolha na China, mas, como quase todas essas ações de governo, mas daqui a algum tempo ele vai ficar livre, vai fazer o quê? Vai estar longe ainda, o contrato está em vigor, acho difícil ele pegar esse contrato, jogar para o alto e voltar para o Brasil para ganhar aquilo que o Santos puder pagar para ele, por exemplo. Não sei. E sobre o Abel, eu fiquei com uma dúvida, ele reclamou porque jogou na quinta, certo? E o Santos na quarta. Se ele jogasse na quarta, ele provavelmente não teria o Hendrick, ou não teria nas condições que teve na quinta. Quem fez o gol da vitória sobre o do Vorosantino foi o Hendrick, para ficar num exemplo apenas. Ah, os dois times poderiam jogar na quinta-feira, mas aí você tem os interesses de quem compra os direitos de transmissão, que mostram o jogo na quarta-noite. E isso é importante para pagar os salários dos profissionais do futebol. Não é só no Brasil, no mundo inteiro é assim, correto? Você vê que os jogos, quando tem Champions League, essa semana não tem, na outra tem Champions League. Quem joga na terça vai jogar sábado. Pode ser o clássico, pode ser o que for, puxa para o sábado. Você tem que ficar acomodando as situações. E de fato, o calendário brasileiro é muito bizarro. A gente reclama disso há décadas. O Abel é mais um em engrossar o couro. As reclamações são pertinentes. Mas nesse caso específico, eu acho que ele teria um gancho para reclamar de qualquer maneira. acho que o mais importante do que falar do calendário nessa semana para o Palmeiras é fazer uma reflexão sobre sua atuação, que foi abaixo. Sobre o fato de tomar um gol de Otero de cabeça com 1,65m, que é algo que chama a atenção. O Piqueires estava dormindo na jogada. E como disse o Danilo, ela demora para fazer as alterações. Porque depois que entraram o menino, o Vanderlano, ela está ao esquerdo, o Rossi, o Richard Riggs também, mas o Rossi? Não, que Rossi. Rony. O Rony, perdão. O Rony e o Rio, Rossi é do Vasco. Mas quando entraram esses jogadores, especialmente acho que o Rony e o Vanderlano ali, e o Lázaro, a coisa mudou. A jogada do Lázaro passa em profundidade, com o controle lateral esquerdo que cruzou e o Rony quase marcou, defesa do João Paulo, poderia mudar o rumo das coisas ali. E mais lances daquele poderiam ter acontecido se essas trocas acontecessem um pouco antes, eu acho. Até pelo desgaste. Agora o Santos morreu no segundo tempo, né gente? Eu acho a vantagem muito magra. E se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu daria um palpite que o Palmeiras vai ser campeão. Acho que a vantagem de 1x0 é muito pequena para o Santos, especialmente pela queda de rendimento muito grande do time que teve no segundo tempo. Vai ser um outro jogo. Mas acho que vai ser um jogo que o Santos vai ter que suportar a pressão, não tomar gol de saída, como aconteceu com o São Paulo naquele ano retrasado, ou o próprio Alguacanto ano passado, e empurrar esse 0x0 por o maior tempo possível. Quem sabe achar um gol. Fora isso, eu acho muito difícil para o Santos. Muito difícil mesmo. Apesar de o Palmeiras não fazer grandes jogos. Mas quando o Palmeiras fez grandes jogos em sequência? nessa era toda vitoriosa. Em sequência? Tem um ou outro. É um time pragmático, objetivo e vencedor. Mas não é um time de grandes exibições. Ele faz jogos assim. Ele passa por dificuldades. Você vê que é terceiro ano seguido que perde o primeiro jogo e perdeu de um gol só. Por São Paulo, há dois anos, estava perdendo 3x0. Aí descontou com o Rafael Veiga e depois goleou em casa. E perdeu para o Algaçanta, que é um time pequeno. Então é um roteiro que se repete, mas no jogo em casa o Palmeiras sempre se impôs. Eu acho que a tendência é se repetir. O Santos vai ter que, muito além do que fez ontem, para conseguir sustentar essa vantagem, a meu ver. Arnaldo... Agora uma rodadinha com os nossos fãs. Lembrando que a meta de likes está muito abaixo. Está muito abaixo. A audiência é maciça, esmagando a ausência do Tironi. Mas meta de likes ainda na metade na meta do Juca. Vamos lá caprichar. Eu acho que o Danilo cometeu um equívoco. O Danilo quis provocar as pessoas. Não, porque o público sabe perfeitamente que o Tironi tem um problema de carência. E estimula. A gente estimula que se dê likes para que o Tironi não precise aumentar as sessões na terapia, não seria com ele distante que faria uma desfeita para ele. Como o Danilo tocou nisso, eu acho que as pessoas estão segurando o dedo. mas eu queria botar o meu dedo e dar aqui a minha opinião sobre essa questão do calendário. Não vou falar sobre aquilo que todo mundo sabe. Veja como as coisas são curiosas. Contra o Novo Horizontino, o Abel Ferreira justificou a má atuação do Palmeiras pela falta de ritmo. A data FIFA havia interrompido o ritmo do Palmeiras. Isto faz sentido, a gente sabe. Agora, ele disse que o time estava cansado ou mais cansado que o Santos por causa de um dia de diferença. O que também é verdade. Os dois argumentos são verdadeiros. Mas, como lembrou o Mauro, falta ele mesmo enfatizar que quem pediu para fazer o jogo na quinta-feira para poder contar com os jogadores que estavam na data FIFA foi exatamente o Palmeiras. Tia Leila trouxe os jogadores com o seu avião, mas era uma maneira de poder contar com esses jogadores na quinta-feira. Aí, é tal história, não dá para comer o bolo e ficar com ele inteiro. Foram opções. Acabou dando errado no jogo de ontem. Mas, acho que não dará tão errado no próximo, embora o Palmeiras tenha um jogo duríssimo na quinta-feira na Argentina pelo Libertadores e o Santos apenas treine. Exato. O Santos tem o calendário dele só, o estadual e só a Série B. Ele vai estar sempre em vantagem em relação aos outros se a gente levar em consideração o calendário. Só para deixar claro. Registrando rapidamente aqui mensagens do Edson Garcia de Oliveira. Bela vitória do Santos. Giovanni Silva acreditando no Santos campeão ao contrário de vocês. Júlio César Bruno dizendo que o Carini teve que explicar e elogiar o Neymar na coletiva e elogiou mesmo a presença do Neymar segurando a taça e tal. O Alexandre Bodux dizendo, registrando ditadura nunca mais. O Alexander Chaves dizendo que o Vasco também se manifestou nas redes sociais contra a ditadura. então nós estamos agora federando mais manifestações dos clubes e a parcial da enquete para o Trajão. Existe um equilíbrio gigante na final mais indefinida e acho que essa decisão só vai para o finalzinho do programa. Paulista tem 42% como a mais indefinida. Mineira 38% e aí Baiana 15% e Gaúcha 6%. Essa enquete é mentirosa. Essa enquete é mentirosa. Não é em relação aos jogos. É em relação à audiência do programa. Sim. É o interesse de quem responde à enquete. A maior parte do pessoal é de São Paulo. Você entendeu? E perceba a estratégia da enquete. Era uma enquete mais inclusive que não colocava o Rio de Janeiro. Mas eu vou te passar o Rio de Janeiro porque lá Trajão não tem praticamente graça o jogo da volta mas a gente tem um personagem para discutir que estava desgastado. A gente falou tanto dos técnicos o Tite no Flamengo fez um time que não toma gol de ninguém. Por mais que tem as questões dos adversários a possibilidade de ele ser campeão sem tomar gol é gigante. Ele só tomou um gol com o time reserva e ele nem estava lá. Você acreditava nesse casamento tão rápido entre Tite e Flamengo e acha que vai longe essa história? Olha só o que eu vou dizer. O Gil vai falar poxa os estaduais não servem para nada nesse aspecto. eu não falei que o Gil ia cair para trás olha lá não porque você tinha o final pensa bem Flamengo e Nova Iguaçu você acredita que o Nova Iguaçu vai fazer algum gol no Flamengo? Não é? É a coisa onde podia sair gol daquele Fala Flu não é no Fala Flu o Flamengo é tão superior é tão superior em termos de elenco de jogador que de repente lá no jogo vai entrar Alan o Alan ainda está no Flamengo andou machucado um tempão o jogador que esteve muito bem no Atlético Mineiro o Flamengo gastou uma grana para contratar e ele ali no Flamengo é mais um não é mais um é então eu acho que o Tite está bem até dizem dizem eu acho que é uma matéria que sai eu não sei se não rola que o responsável por esse grande feito que eu não acho grande feito coisa nenhuma vamos ver o brasileiro vamos ver o Libertadores vamos ver se vai tomar boa amanhã seria o filho dele o Grandanel não sei como é que é o nome Matheus Matheus é o Matheus primeiro os teus ele seria o responsável por essa fase de não tomar gol é o bom esse negócio de não tomar gol agora eu quis dizer o seguinte não tomar gol nesse momento é legal o goleiro lá o argentino não sabe o que ia pegar a bola no fundo da rede mas vamos deixar tem muita água para correr de baixo da porta aí que nós vamos ver sabe o que vai acontecer se o Tite o Flamengo tem um zagueiro que contratou que é reserva o Flamengo fez tudo para contratar o Léo Ortiz é reserva não é tem muita coisa para acontecer ainda mas não há como negar que o Tite se encaixou bem ali no Flamengo não o fato de não tomar gol recuperar o seu olhinha por exemplo né armar um ataque interessante é tá legal chegou o Dela Cruz que é um baita jogador com pulga com com arrascaeta e o meio de campo gostoso de se ver tá bom vamos ver vamos em frente mas tem muita coisa para acontecer por exemplo não dá para julgar campeão carioca para cima do do Novo Iguaçu convenhamos né cada vez que o Flamengo fazia um gol eu lembrava do Vasco como é que o Vasco da dama que gastou dinheiro que contratou não sei quem fulano beltrano e tal conseguiu a proeza de se enfrentar duas vezes o Novo Iguaçu o Novo Iguaçu e perder que ele perder a chance né com o Maracanã lotado com a torcida do Vasco essa coisa toda é verdade isso estava muito no Rio de Janeiro todo mundo que torcia para o Vasco ficava admirado com a facilidade do Flamengo e o Vasco não foi capaz de incomodar o Novo Iguaçu agora Mauro Landim deu entrevista para a CBN falou muito sobre o futuro é ano de eleição o Flamengo né vou pensar alguns destaques a questão do estádio ele falou que vai sair independentemente do Flamengo virar SAF ou não e mais Daniel depois vai responder lá na frente falou que o modelo de estádio pode ser qualquer um menos o modelo do Palmeiras do Palmeiras com a WTO e o Allianz Park e também falou sobre a renovação ou não do Gabigol e tudo mais esse negócio do estádio do Flamengo e um modelo diferente quais as pistas que você tem daqui para frente desse projeto sair do papel bem eu acho que o projeto vai sair do papel de um jeito ou de outro como ele falou até porque isso faz parte de toda uma articulação política e tem nisso tudo a tentativa de criação de uma SAF parcial que ele disse se inspirar no Bayern de Munique mas ele vai voltar a esse assunto oportunamente com mais profundidade até que ponto o Bayern fez realmente esse tipo de ajuste digamos assim você selecionou pontos que eu acho que ele tem razão por exemplo o modelo do Palmeiras eu sempre digo e continuo achando é o melhor acordo já feito por um clube brasileiro para construir um estádio porque não tinha dinheiro e consequentemente teve o estádio porque não pôs nenhum centavo alguém colocou para ele o preço você tem que compartilhar o estádio por 30 anos com esse parceiro mas não fosse o parceiro o Palmeiras não teria o estádio por que eu concordo até com ele quando ele fala isso que o modelo do Palmeiras não é bom para o Flamengo não é bom porque o Flamengo tem dinheiro o Flamengo faturou quase um bi 400 não dá para comparar a realidade do Flamengo de hoje com a do Palmeiras quando esse acordo foi firmado lá em 2011 12 foi por aí porque o estádio foi inaugurado em 14 foi inaugurado em 2010 nem me lembro exatamente quando ainda era o Beluso o presidente olha quanto tempo faz então era uma outra realidade o Palmeiras tinha um estádio dele antigo queria reformular completamente ganhou um estádio um prédio administrativo um prédio de quadras tremendo upgrade no clube e o estádio tem um vínculo direto com esse momento de sucesso do time de futebol então para o Palmeiras foi perfeito mas o que é bom para um determinado momento pode não ser bom para outro o Flamengo tem condições de buscar imagino eu sem SAF com outros meios outros tipos de parceria quem sabe a viabilização desse estádio que pretende construir até porque é uma obra que levaria 5, 6 anos pelo menos não é algo para você colocar ali 1 bilhão e meio 1 bilhão sei lá quanto vai custar o estádio de uma hora para outra seria algo para se fazer aos poucos então saídas existem cabe a ele os seus pares encontrar então eu entendo que faz sentido o que ele falou talvez ele não tenha explicado direito se fosse o Flamengo antes da reformulação e o Flamengo tivesse condições de fazer um estádio na Gávea que até cabe ali o espaço da Gávea por exemplo ele é igual um pouquinho maior que o espaço ocupado pela Arena da Baixada daria para fazer um estádio ali grande para 40, 50 mil pessoas aproximadamente no tamanho do Allianz Parque que também era um terreno muito apertado para um estádio maior e foi encaixado ali o estádio que pega a sombra na piscina e tudo mas deram um jeito e o estádio está lá então daria se o Flamengo conseguisse autorizações para fazer na Gávea mas teria que ser dessa maneira isso em 2010 sim hoje em 2024 pensando que isso seria para fazer essa obra a partir de 25 esse ano seria o ano para comprar o terreno eu acho que até faz um certo sentido você perguntou também outra coisa do Landinho que eu acho que me perdi Gabigol sobre o Gabigol o Gabigol eu acho que também é a mesma coisa é assim muita gente fala ele vai deixar o Gabigol na pista como é que ele vai renovar um contrato com um cara que está suspenso que há muito tempo não joga bem e que na negociação que começaram a fazer ano passado de forma equivocada o departamento de futebol e travou nele inclusive não por conta dele só mas pela pressão que ele sofreu o presidente do clube queria aumento e tudo mais o que justifica um aumento de salário e um contrato longo para o Gabriel ainda mais agora que ele está suspenso analisando tecnicamente não justifica ele suspenso também não justifica tem o risco de perder um ídolo tem o risco também de ele perder o Flamengo é isso que as pessoas tem que pensar tem o risco do Gabriel perder o Flamengo e indo para um outro clube virar o que? virar um qualquer virar um jogador secundário que se ele for para o Corinthians não sei aonde ele vai ter que ralar muito mostrar muito futebol fazer muitos gols para ser respeitado e amado pela torcida o que ele não está conseguindo fazer nem no Flamengo então por que ele não procura fazer isso desde já? porque ele não vinha fazendo até esse ano estava se esforçando mas não estava rolando e agora está suspenso e está suspenso até que alguém prove o contrário por conta de uma atitude absolutamente tola tola tudo isso é desnecessário acho que o clube está sendo até muito elegante com relação a ele porque está defendendo está recorrendo e você não vê ninguém do clube atacar o jogador publicamente nos bastidores os caras podem estar muito perto da vida com ele e motivos para isso não faltam ele está desfalcando o time o correto hoje seria o que? se ele for realmente suspenso se não conseguir mudar esse cenário ele fica lá em banho-maria a lei dá ao Flamengo o direito de suspender os salários dele e renovar o contrato pelo período de natividade então se ele cumprir a suspensão realmente até o ano que vem até abril ele pode ter o contrato automaticamente renovado até janeiro de 2026 então falar de renovação de Gabriel hoje é loucura não faz sentido aí eu acho que não tem jeito não é uma questão do que ele acha é o que ele tem que fazer o dinheiro não é dele é do clube simples assim e não tem cabimento hoje renovar o contrato de um cara nessas condições e eu acho que é importante também pensar no outro lado a importância do Gabriel para o Flamengo e a importância do Flamengo para o Gabriel o que seria o Gabigol sem o Flamengo? pensem nisso o que ele era antes do Flamengo? um jogador que bateu na Europa e não ficou uma promessa uma grande promessa do Santos antes disso jogou em dois times europeus não conseguiu nenhum destaque mal jogou e no Flamengo ele se transformou então como é que vai ser o Gabriel fora do Flamengo? ainda mais o Gabriel desse último ano que a gente não sabe se vai voltar a jogar tão bem tomara que volte mas de 2023 para cá não é uma fase ruim foi uma temporada muito ruim muito ruim inclusive algumas declarações muito infelizes na minha opinião que ele acabou protagonizando então eu acho que nesse aspecto está certo agora quando ele fala de SAF até agora não convenceu ninguém acho que vai ser difícil não convenceu ninguém não não convenceu a maioria e acho difícil de convencer pelo menos ele falou que a SAF sai de um jeito ou de outro eu lamento que durante a entrevista eu vi um momento que ele falou nós estamos trabalhando aí o entrevistador interrompeu para perguntar uma outra coisa e ele não voltou mais no assunto até quem percebeu isso foi o Fabrício Kika do canal Mundo na Bola que sacou essa e eu falei pô é verdade na hora que ele parecia que ia falar alguma coisa nova aí foi interrompido com uma pergunta e aí não voltou mais não retomou mais o fio da merda mas aí já foi agora é esperar ou tentar tirar dele quem tiver condições de falar com ele alguma coisa a respeito disso eu não vou interromper vocês com perguntas necessárias mas vou falar com o Danilo um pouquinho voltando um pouco a fita sobre estádios modelo o Palmeiras reinaugurou o seu gramado a cortiça não sei se você como diria o outro provou a cortiça ou aprovou não aproveita o fio da junto com o vinho e tal vários carregamentos exatamente aí vai bem né mas o que significa essa volta ao Allianz alguma possibilidade das relações entre Palmeiras e W Torre se estreitarem ou vai continuar sendo nesse nesse ritmo do conflito essa volta do Palmeiras ao seu estádio e aliás o Abel conclamou os palmeirenses a partida de volta no Allianz dizendo que vai chegar caminhão de não sei o que de pedra e não sei o que lá para todo mundo fazer parte do mutirão com o Maltito Paulista como é que foi essa volta ao Allianz é o Abel conclamou como você disse a volta ao Allianz da torcida porque ele sabe e ele já reclamou disso contra o Novo Horizontino da ansiedade da torcida estava 0x0 contra o Novo Horizontino 15 minutos o estádio parecia que o Palmeiras estava perdendo não sei se era medo dos pênaltis não sei se é só corneta enfim e aí ele sabe que com 1x0 para o Santos no jogo de ida é capaz que se com 20 minutos o Santos consiga enrolar o jogo jogar o 0x0 lá para frente é capaz que o estádio esteja lá uma pilha de nervos ainda mais considerando o histórico do Palmeiras em uma eventual decisão de pênaltis vencer por um gol de diferença e levar para os pênaltis então acho que ele já está preparando a torcida para ser uma torcida que apoia do começo ao final e não que já começa vaiando no primeiro passo errado como foi contra o Novo Horizontino tenho sentido essa cornetinha do Abel ali sem falar com todas as letras mas juntando o que ele falou ontem com o que ele falou contra o Novo Horizontino essa é a minha conclusão o gramado os jogadores de fato gostaram né assim mas também não tem como não gostar da mudança em relação o que era aquele chicletão que virou com o termoplástico anterior o que eu acho engraçado em relação a cortiça é que agora é assim Arnaldo não agora a cortiça é a melhor tecnologia possível porque ela é sustentável ela melhora a temperatura e não sei o que quando contrataram quando colocaram o termoplástico era o mesmo papo porque o impacto com o termoplástico é o melhor que se tem hoje em dia é a tecnologia mais avançada da Europa esqueceram de testar a cortiça num lugar que faz 35 graus essa foi a desculpa oficial do fornecedor holandês do termoplástico a gente não sabia que nos trópicos ela não aguentaria a temperatura agora a cortiça vai estar aí mais 3, 4 anos a gente vê a próxima reclamação a verdade verdade mesmo é que o bom seria se todos os estádios tivessem um gramado natural como tem a Neoquímica por exemplo mas enfim isso é um sonho distante ainda mais considerando o que o Palmeiras tem os shows e essa gestão do estádio com a W Torre e tudo mais mas a minha impressão é essa Arnaldo acho que o Abel está já preparando o terreno já tentando dar uma acalmada na torcida porque sabe que ainda mais com o Carilli o Santos vai jogar vai tentar explorar essa vantagem de 1x0 de toda forma Danilo o que você prefere o que você prefere a grama artificial sem dívida ou a grama lá de Itaquera com dívida ah não a gente até falando do modelo é o que o Mauro levantou bem no caso do Palmeiras eu acho que o Palmeiras hoje tem o melhor modelo do que a gente encontra no futebol brasileiro o Flamengo pode encontrar um modelo melhor porque é um time que fatura um absurdo faturou mais de um bilhão no ano que não ganhou nada mas hoje em todos os estados que a gente tem para mim o Palmeiras ainda é o melhor modelo e aí essa grama sintética é uma questão que não tem o que fazer com o tanto de show que tem lá inviável até tem né até tem aquele esquema do Real Madrid de tantos estados americanos lembrando lembrando que no regulamento do Campeonato Brasileiro desse ano vai começar o Brasileirão daqui a pouco quem tem grama sintética é obrigado a ceder o estádio para o adversário testar isso vai dar briga na véspera e no ano que vem talvez não tenhamos gramado sintético que hoje faz parte do estádio do Palmeiras do Botafogo e do Atlético Paranaense mas Juca voltando a questão dos treinadores o Blenir falou um pouco da situação do Abel você falou ah o Abel tem um jogo importantíssimo pela Libertadores no meio de semana antes da volta do estadual quem também tem é o Renato Portalup mas aí os dois porque eu estou comparando porque eles dominam os clubes deles eles fazem o que quiser ali é lei o Renato empatou em Caxias vai jogar na altitude pela Libertadores na paz e depois tem a volta e só foi Zerazel ele já falou não vou mandar o meu time para a paz aí tem a questão da altitude nessa situação toda às vezes nem o Renato vai às vezes a gente tem que lembrar essas situações mas você não acha e o Abel a distância é na Argentina é perto não tem altitude qual dos dois tem mais digamos motivos para preservar no jogo de estreia na Libertadores sendo que são grupos difíceis o Renato o Renato já aprendeu a lição dada pelo Abel Ferreira no ano passado o Abel entregou o primeiro jogo do Palmeiras lá na altitude e depois ganhou todos e acabou no primeiro lugar do grupo não foi isso? foi mas na última rodada teve que vencer na última rodada para ser o primeiro lugar risca o primeiro lugar do grupo mas riscos você tem que fazer cálculos e correr riscos não tem jeito então eu acho que o Renato tem toda a razão manda o time sub-17 que não pode vai mandar o time que está inscrito os jogadores que estão inscritos para fazer esse jogo entregar os três pontos o Abel Ferreira tem mais condições de fazer um misto e ir para a Argentina com alguma chance de trazer um bom resultado de lá é uma viagem curta é como se ele tivesse um jogo na Bahia em Salvador então tudo bem tudo bem não acho que ele deva abdicar de buscar um bom resultado na Argentina e depois até porque o Palmeiras está em início de temporada você não pode achar que o time do Palmeiras esteja esforçado vai ter uma dificuldade adicional em relação ao Santos que vai descansar a semana inteira isto faz grande diferença mas vai jogar em casa com a sua torcida tem um elenco muito melhor tem muito mais jogadores com condição de decidir o jogo acho que o Abel tem que ir para a Argentina em busca do resultado diferentemente do Renato agora Trajano quem não tem Libertadores neste meio de semana e quem passou um perrengue na final estadual foi o Rogério Sênico Bahia é a segunda vez que o Bahia perde de virada para o Vitória no finalzinho no Barradão eu não sei se você chegou a dar uma olhada mas eu percebi aqui que repercutiu ainda mais do que o jogo e a virada a entrevista de 15 minutos do Rogério depois do jogo rapaz olha falou que não tem reserva que o meio de campo não dá eu tive digamos lembranças frescas o Rogério quando perde o Rogério é difícil ele é um personagem difícil ele praticamente tragou o time dele todo há uma semana antes da partida da volta na Fonte Nova Caulica e o Alexandre e o Everton Ribeiro isso que ele falou que não tem meio de campo é não tem um histórico dele lembra que ele brigou com jogador dentro de campo no vestiário foi brasileiro do ano passado brasileiro do ano passado aquilo repercutiu muito olha se o o Bahia perder até que lá no no Lampion no Nordeste o Bahia tá bem né o Copa do Nordeste tá liberando o grupo lá mas se perder no Vitória e ele vier com essa desculpa lá no vestiário e tal eu vou vai concretizar uma coisa que que eu não tava querendo falar aqui eu acho que talvez seja muito cruel ou rápida um juízo assim muito mediatista que ele não tem jeito como técnico falta ele não é que ele não conheça o futebol ele estuda ele leva aquele francês com o com o com o conselheiro ele vai pra Europa ele vê joga não sei o que mas é muito boca e roto sabe a língua atrapalha a língua atrapalha e fala barbaridades ele não tem já aconteceu no São Paulo já aconteceu lá só talvez só no Fortaleza que ele tenha medido melhor as palavras quer dizer ele descobriu agora o time gastou dinheiro contratando gente no meio de campo o time até fechou a venda de alguns jogadores importantes segundo ele segundo a mídia que tem jogadores importantes lá e os outros times do Brasil queriam contratar toma um vareio de uma volta dessa de 3 a 2 aí acusa que o meio de campo não tem competência não tem peças de reposição não sei o que é uma desculpa de falar rapada a carreira do Rogério que já teve pontos altíssimos dava a impressão que ele chegaria a ter uma seleção brasileira no início quando virou depois foi andar nesse avião aí deve ter muita turbulência ele sai pra lá o Zé pois é ele ele no Fortaleza ele vamos dizer me entendo torcedor do Fortaleza pelo amor de Deus ele era maior do que o Fortaleza ele chega no Fortaleza e tinha todas as condições para falar de cima e as pessoas fazerem tudo que ele quisesse claro que ele não é maior que o São Paulo é claro que ele não é maior que o Flamengo é claro que ele não é maior que o Bahia e aí ele é incapaz de puxar pra si os eventuais erros que ele comete até como jogador Juca isso 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 exatamente estou de plena corda até como jogador e aí realmente é um temperamento que é difícil mudar essa altura né é muito difícil o problema dele é o temperamento é a raiz torta o Brizola dizia muito depois que a árvore cresce é isso aqueles troncos já estão tortos não vai direcionar mais aquele tronco já está torto mesmo vamos repetir aliás o ditado do Bahia o ditado baiano o pau que nasce torto não tem jeito morre torto baiano burro garanto que nasce morto é essa coisa da falta de reposição né ele tem talvez um dos melhores meios de campo do futebol brasileiro e de fato você ter reservas à altura do Matheus Alexandre do Caio Alexandre do Cauli do Everton do Jean Luca nem o Guardiola tem não tem ele não tem dois De Bruyne não tem dois Rodri não tem o Arnaldo vamos lembrar o meio campo do Bahia é melhor que o meio campo do Corinthians mas muito melhor é que é bom mas é muito melhor que o do São Paulo comparável do Paulo lembrando que o Palmeiras tentou contratar o Cauli e o Caio Alexandre os dois sim um ficou no Bahia e o outro foi pro Bahia e lá atrás o Jean Lucas também viu lá atrás o Jean Lucas também o Flamengo ofereceu uma renovação ao Everton Ribeiro o Bahia ofereceu mais tempo de contra não é que o Flamengo não queria o Everton Ribeiro de jeito nenhum e foi jogar no Bahia então cara eu vou te contar vai já meio de campo ó aqui o o Elissandro Banhos deve ser o Bru Negro vocês não acham o fato estranho o fato que alguns times parecem que tem a permissão pra jogar mal é o caso do Palmeiras imagine o Flamengo fazendo jogos assim o que vocês iriam falar a gente tem o mesmo o mesmo peso pra cada clube não nos leva a mal não e na verdade não é e não é justo dizer isso porque se é uma coisa que o torcedor do Palmeiras especialmente aqui em São Paulo exige é bom futebol né isso aí é tradicional ah Juca você tá nos anos 70 torcedor do Palmeiras já conviveu muito bem com o Felipão com o Cuca com o Cuca Bol essa geração de palmeirenses quer vencer e não tô dizendo que tá errado não cada um na sua mas essa coisa de Palmeiras de academia isso é coisa dos anos 70 anos 60 ficou muito pra trás não tem mais esse negócio não e repito não estou a criticar é só uma constatação o palmeirense não faz questão de espetáculo ele quer ganhar e mais uma vez não estou criticando eu só identifico isso quer ganhar e os técnicos que passam por lá tem essa missão fazer um time competitivo o próprio time do Abel é um time que ele é empolgante encantador e maravilhoso num jogo e em vários outros não é nesse jogo nesse campeonato o jogo que foi elogiado e que mereceu foi contra a frágil Ponte Preta que ele meteu 5x1 os outros jogos são o que? tipo vai lá ganha e acabou eu acho que é o que vai acontecer domingo vai lá mete 2x0 3x1 ganha a taça levou a bota no bolso e tchau um abraço tá errado? não tá errado mas esse estilo tá muito tá muito enraizado no Palmeiras atual na minha opinião então só falando o Mauro acha que vai definir o Palmeiras no próximo domingo fazendo a virada quase todo mundo a opinião aqui e eu dou eu não acho opa opa eu não então o Trajano e eu acham que tem nós dois achamos que tem jogo tem possibilidade tem lenha pra queimar o jogo tem lenha pra queimar ainda tem lenha pra queimar e é o resultado da brilhante enquete elaborada qual é a final mais indefinida ganhou a de São Paulo com 43% Minas Minas 37% olha o duelo dos argentinos ainda promete a Bahia do Rogério Senni contra o Condé 14% e no Sul 6% todo mundo acha que o Grêmio vai ganhar mais uma vez e o Inter não chega nunca nem na final do estadual agradecendo aqui a participação de todos Juquinha tá saindo na na sequência e eu vou dar a programação do All Sport quantos likes já nós acabamos no final faltam 300 likes faltam 300 faltam 300 pelo amor de Deus então enquanto eu dou a programação por favor 300 para a gente chegar a 300 enquanto eu vou saindo eu vou eu vou clicando no like tá ok é o mínimo exatamente até a sexta olha você esqueceu você esqueceu de dizer que o jogo que o jogo mais importante dessa semana é amanhã 9h30 da noite em Montevidéu poderoso Racing contra o Esporte Clube Municipalista na sexta Juca a gente vai falar muito sobre Sul-Americana Libertadores sobre o Corinthians do Romero e sobre o São Paulo do Rames Rodrigues na aqui na sequência Juca você fica aí também na audiência tem o Zona Missa do André deu atingimos os 5 mil likes muito obrigado aqui na sequência nesse mesmo link aqui ó nesse mesmo link tem o Zona Missa do André Hernan com o empresário do Henrique do Vinícius Júnior que é o Frederico Pena às 11 horas o D Primeira com o PVC com a Domitila e às 18 horas o Fim de Papo com a Marília e com o Renato Maurício Prado o âncora não foi encontrado não mandou mensagens não fez falta nessa edição e na sexta-feira a gente volta mas faz favor faz favor você deu a agenda incompleta amanhã às 7h30 da noite tem o cartão vermelho com José Trajano Rodrigo Matos e Juca Kifuri cartão vermelho não deixe de ver 7h30 da noite olha isso é muito bom então é isso galera até sexta-feira obrigado até a próxima o poste de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é de Rafael Bellatini o editor do AllSport o Thiago Biazzoli Moller editor assistente do AllSport Patrick Mesquita a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti coordenação de operações de Danilo Esperandio motion design de Felipe Dias Pereira direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungam o editor-chefe do AllMove é o Felipe Virgílio o editor-chefe de esportes o Bruno Doro o gerente-geral de móvel Antoine Morel gerente-geral do AllSport José Ricardo Leite e o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello UOL o o o o o o o Obrigado.